Agora tem informação pra você, a gente vai atualizar a situação da baleia que infelizmente teve a cauda arrancada depois de um acidente envolvendo um barco pesqueiro aqui de Santa Catarina. É sim, Fernando, o caso, né, ganhou as redes sociais, teve grande comoção e repercussão e agora a novidade de hoje é que o Ibama multou os pescadores responsáveis pela embarcação onde essa baleia teve a cauda amputada. O vídeo repercutiu no último domingo e aí Polícia Federal, ICMBio e outras entidades entraram no caso pra tentar identificar e apurar as possíveis responsabilidades. Os responsáveis, então, pela embarcação foram autuados nesta quinta-feira, foram lavrados quatro autos de infração. O proprietário e o mestre da embarcação vão responder por matar o animal da fauna, é um animal, né, que estava em extinção, então devem responder por isso. E a investigação da Polícia Federal continua. O barco foi apreendido e a embarcação envolvida no incidente é estruturada para a pesca do camarão, mas não estava autorizada a fazer a atividade devido ao defeso da espécie que se estende até o dia 31 de maio. Polícia Federal, então, ICMBio e Ibama entraram no caso. O proprietário do barco, o pesqueiro, ele gravou um vídeo, divulgou nas redes sociais, explicando e dizendo, né, que não houve culpa por parte da equipe. Olha só. Gente, nós não batemos na baleia, nós não se enrolemos na baleia. A baleia que se enrolou no nosso cabo de aço, essa baleia, ela estava vindo não sei de onde, nós não vimos nada. Quando nós vimos, ela já estava enrolada no cabo de aço. E quando ela se enrolou-se no cabo de aço, ela foi fazendo uma avaria, ela foi estourando tudo. Tá, e essa foi a fala do pescador, né, que é um dos responsáveis pela embarcação, dizendo que não foi intencional, apesar da multa, a Polícia Federal continua investigando o caso. Ah, fato. Aquela embarcação não tem estrutura para pescar baleia, não era interesse dos pescadores acontecer um acidente, está claro isso. Agora, o que os pescadores fizeram para resolver esse acidente é o que está sendo investigado. Aquela embarcação não tem nenhuma condição de pescar baleia ou até mesmo provocar algo pior para ela, até pela estrutura ali que era de pesca de camarão e de peixe pequeno. Agora, essa baleia se enliou no cabo de aço, a cauda acabou sendo cortada por conta desse acidente e a Polícia Ambiental está investigando, é comum. Agora, me emocionei, viu, com o relato desse pescador falando que, de fato, não queria provocar nenhum mal à baleia e até entendo o acidente que tenha sido provocado pelo próprio animal, pelo que a gente entendeu nas investigações até agora. Agora, a Polícia Ambiental precisa terminar as investigações.